Pra mim, eu tinha muito tabu em relação à minha família, em relação a tudo, na verdade. Antes de eu morar sozinha. Depois que eu mudei, eu sou super independente, resolvo minhas fitas, não preciso deles. Tipo assim, não, 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 eu falo financeiramente, eu sou eu, eu por mim mesma. Eu falei, cara, vai ter que gostar de mim, pelo meu caráter, pela minha índole, pela pessoa que eu sou. E é isso, eu falo abertamente, falo pra todo mundo, eu sou dançarina, eu sou stripper, faço tequila, sou DJ, cara, já fiz tanta coisa, que eu falo, mano, o brasileiro tem que se reinventar e ganhar dinheiro de todas as formas que ele puder. Então é isso. E a mãe sabe disso, ela sabe, inclusive eu falei pra ela que eu estava viajando e blá blá blá. Ela sabe de tudo. Sabe de tudo, minha mãe é minha parceiraça. Pessoal, se você chegou agora, se inscreva no canal e dá um toque no sininho pra você receber as notificações.